Música Cabo Verde completa três anos sem registro de casos autótonos de poludismo, o que representa, segundo o ministro da Saúde e da Segurança Social, um grande ganho, destacando ainda o trabalho realizado pela equipa da saúde dos parceiros, da população e ainda agentes da luta antivectorial que no dia a dia tem atuado para manter a segurança sanitária do país. Arlindo do Rosário avança que está sendo feito um trabalho junto da Organização Mundial da Saúde para a certificação do Cabo Verde como um país livre de transmissão autótono de poludismo. Para além disto, sublinha que o país é conhecido internacionalmente pelo trabalho que tem feito em relação não só ao poludismo, mas também de outras doenças de transmissão vectorial. Declarações feitas à margem de uma visita a alguns bairros da cidade da praia que carecem de cuidados, como é o caso da Ribeira de Alenferreira, que segundo o mesmo irá ser feito um trabalho de correção e de imediato intervenções a nível do bairro com uma campanha de pulverização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto